Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Gente, estou trazendo para vocês hoje um geladinho chiclete com menta, dois em um pessoal. Dois sabores em um, super cremoso, fácil de fazer para você lucrar aí com a venda desse geladinho. Então fica até o finalzinho do vídeo que é super rápido, já deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então vamos parar de conversa e vamos lá? Pessoal, aqui no liquidificador eu vou colocar um litro de leite, vou acrescentar uma xícara de 240 ml de açúcar, vou colocar também uma colher de sopa de emulsificante, eu estou utilizando esse aqui do potinho, essa marca, mas você pode comprar aí a marca da sua preferência, emulsificante deixa nosso geladinho, sorvete também bem cremoso, serve para fazer geladinhos, fazer sorvete e você acha muito fácil, tá pessoal? Então vamos colocar uma colher de sopa de emulsificante e agora vamos acrescentar uma colher de sopa rasa de liga neutra, que é esse pozinho branco que vem no potinho, você encontra também em saquinho de 1 kg e também você encontra em saquinhos até menores, liga neutra, vamos colocar aqui uma colher de sopa rasa. E agora pessoal, por último, para fazer a nossa base, eu vou colocar 3 colheres de sopa de leite em pó, eu estou utilizando um ninho, mas você pode colocar o leite em pó aí da sua preferência, vamos colocar 3 colheres de sopa de leite em pó. E essa base agora a gente vai bater muito bem, tá? No liquidificador e depois acrescentar os sabores. Pronto pessoal, após bater, eu dividi essa base no meio e agora eu vou acrescentar o primeiro sabor, que é o sabor chiclete. Eu vou utilizar esse pó para sorvete sabor chiclete, mas você pode achar ele em saquinho, em potinhos, sendo essência ou pó para sorvete sabor chiclete. Vou colocar 2 colheres de sopa bem cheias e vou mexer bem até dissolver com a nossa base. Assim eu vou fazer com o sabor menta, vou colocar aqui ó, o pózinho para sorvete sabor menta, ou você pode colocar também o líquido, vou colocar 2 colheres de sopa bem cheias na outra metade da base e vou mexer tudo muito bem até misturar todos os ingredientes. Então agora é só fazer a nossa montagem. Eu vou colocar aqui pessoal, nos saquinhos já, depois de misturar tudo muito bem, eu vou utilizar o saquinho 5x24, então eu vou colocar a metade do de menta e a outra metade de chiclete. E assim você pode fazer também ao contrário. Prontinho pessoal, ficaram prontos, agora é somente levar para gelar e vender. Fica um sabor delicioso, é uma combinação perfeita que você vai gostar muito, seus clientes também vão amar. Eu coloquei pessoal 140ml em cada saquinhos, me renderam 12 saquinhos na medida 5x24. Pessoal, é um geladinho super cremoso, delicioso, dois sabores, então o preço sugestivo de venda é de 2 a 2,50, mas isso varia dos produtos aí da sua região. Então você tem que calcular conforme o que você gastar aí na sua região. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, se você gostar deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tchau, tchau!